É paixão demais, bebê! Seressa da classinha A melhor seressa do mundo E o chão cê fez O moral de Uibaí estourado Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Basta a ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Pro meu coração Eu não sei se estou vivendo de emoção Não sei se estou vivendo de emoção Eu 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 não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Se eu não volto pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor Que me deu Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que bom sentir você Divana, 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 divana Serena, divana, 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 divana Com o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madeiro aflito, procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madeiro aflito, procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Seressa da classe Sem você a vida pode parecer Um corpo além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco das palavras E até do risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até do risco da palavra amor O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou Algo assim, mas toda vez que entro no quarto Perdo o som e quer sair Chego na sala e também saí Fingi que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Toda a família seria um beijo A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perdo o som e quer sair Chego na sala e também saí Fingi que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando Eu vi você chorando através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder O amor perder Seresta da Clecinha A melhor sereste do meu medo Prepara o chifre que é só pedrada, bebê E o chancelês O moral de Uibarim Estourado Nem quero saber Que se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então Oh, paixão do bem Oh, paixão do bem Oh, paixão do bem Quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se tenho alguma chance Essa noite vai dizer Essa noite vai dizer Isso todo mundo é igual Oh, paixão do bem Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então Carreta Jameson Aguiar A maior da Bahia Seresta da Clecinha A melhor seresta do mundo Vai Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez A minha cabeça já está tão vazia A minha cabeça já está tão vazia A minha cabeça já está tão vazia Saudade Saudade Quero arrancar essa página Sonho, 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 sonho e sinto Da minha vida 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 Cereça da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Carreta, Jameson Aguiar, a maior tapainha Deus te proteja, te concebe sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, e não posso explicar Te quero, querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor É muita sofrência, bebê E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Deus te proteja, te concebe sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, e não posso explicar Te quero, querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Seu lindo sorriso, seu lindo sorriso Seu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Tu és minha vida Vem cá, meu amor Serécia da Clécia A melhor serécia do mundo Vem cá, meu amor Bota a mão aí pro meu carro Nos paredões, né, meu amor Vem seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Carna em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar, amar Onde você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Seresta da Clecinha Pra pipocar em todo o Brasil Mais uma noite Não pude te esquecer Só distante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono do teu pensamento Que ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama em locais Quase sempre esquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É quanto se ama a gente fingir Que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor E o chão cê fez O morado de Uribaí Estoura Eu saio de casa Eu saio de casa no carro Oh bebê É Quando se ama a gente finge Que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim Melhor pra mim Amanhã Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Alienado na voz Caralho MP Produções 8253 5772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansou de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansou de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é agora Muda rebola 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 LuizPagodão.net Rebola Muda rebola Facebook Rebola Muda rebola Rebola Vai Vai Larga as Pizzas 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 Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento, era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado e hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento, era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grande, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Ele é gato grave, é qualidade para seu paredão Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha E me depareceu um bumbum, nosso elemento na hora Se o dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca, chapadinha Se o dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca, chapadinha Você quer amor? Fez o tempo pra putaria Você quer amor? Fez o tempo pra putaria Você quer amor? Fez o pento Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha O camisa 10 da putaria Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, 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 senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro, senta, 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 senta Eu sou o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Eu não sou Silvio Santos, mas vou te dar dinheiro, hein Vem com letona gostosa Sempre foi assim, nunca mudou o roteiro Com dinheiro você é lindo, sem dinheiro você é feio Mundo capitalista, cheio de oportunista Mundo capitalista, cheio de oportunista Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com letona, só o Pepe que eu vou bancar Tu quer luxar, quer gastar, quer ostentar, quer farrear Vem com letona, só o Pepe que eu vou bancar E senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro Senta, 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 senta Pra ganhar dinheiro É o Detona na cena, agora e sempre Chegou o shake da putaria Recuso imitações Adelson Pagodão Pagodão Sou trajado e alinhado Sou filho do brabo De cordão de ouro Estilo jogado caro Ô nossa, a filha é forte Eu sou a Porto Lacorte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode Vai, vai, vai Então fala que pode Vai, vai, vai Então fala que pode que o shake te pode Luiz Pagodão, Porto Nerd Então fala que pode que o shake te pode Pode, 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 pode Então fala que pode que o shake te pode Fode, pode, pode Só, tu e ola Anderson Cotes, o homem da lavanha do loba Vem comigo Tô trajado e alinhado, sou filho do brabo De cordão de ouro, ensino o jogador caro O nosso filme é forte, eu só porto na corte Elas querem sentar porque sabem que o shake pode Então fala que pode, então fala que pode Então fala que pode, então fala que pode Lucas Pagodão Então fala que pode, então fala que pode Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela disse só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado Minha dama foi ao banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas duas ou três quisomba Esperando minha dama volta Daí ela pegou no meu braço E insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela tava insistindo Eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Sei que eu não vou suportar Cabete toca Caio Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Eu já tenho imundo Eu já queroques Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Eu já queroodore Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Ainda te amo demais Ainda te amo demais Foi tão fácil pra você Me dizer o que quis me dizer E os meus olhos buscando o seu olhar E eu tão louco tentando te falar E ainda te amo demais Ainda te amo demais Ainda te amo Demais Ainda te amo Demais Não me peça pra esquecer Dos teus beijos O seu atitude ser Você se foi Mas não tirou de mim O direito Demais Demais Te amo Demais 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 Demais